Pra vender maconha, todo mundo gosta da maconha. Ui, ai, 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 tá doendo, cara, ui, ui, não vou tossir ali, rapaz, na hora que eu fechei a porta. Aê, ai, chega ali, viu, seu doutor, muito obrigado. O que seria da gente se não fosse por vocês? Seria da gente sem você, né? Essa cidade seria um caos completo, né? Ah, é. É mesmo. Nossa, que cabelo branco o senhor tem? É, o que aconteceu, né, cara? Eu vi que o barbeiro aqui da região, né? Aí o cara não quer mais cortar meu cabelo, eu faço os atos com os outros barbeiros, e os outros barbeiros eu viram pra cortar meu cabelo. O que aconteceu, porque, poxa, Pô, mesmo pensado, o rapaz do primeiro falou que queria ver minha irmã, quer pegar a digital, vai pegar minha irmã, me peguei a porrada do barbeiro, eu quei na porrada com isso, quebrou meu papo nos corpos. Aí ficou nisso aí, o cara ficou molado, porque fez o presidente da frente, né? Que perdeu a unha do pé, e nunca mais cortar meu cabelo. Nossa. Passava lá na delegacia, fazia um B.O., cara. É, aí o problema é que eu dei, gastar dinheiro com shampoo, é, o condicionador, entendeu? É, pulga, quer dizer, tem que botar a ideia do meu cabelo também, que tá grande, né? Vixe. Vai fazer um boné pra pulga não entrar na raiz, não sei se você não assia. Verdade, é pulga, carrapato, tudo isso. Olha como é que ele tá na raiz do meu cabelo, toda preta, cara. Não aguenta. Olha, e essa, E essa lista preta aí no Cucurute? É, é a raiz do meu cabelo. A raiz do meu cabelo tá ficando preta, entendeu? Tenta que eu vou passar na coisa que eu tô ficando. É nem branca, é preta. Tá ficando preta mesmo. Pra soltar preta. Lá no depósito do... No depósito do tio Chico, lá no centro da cidade, ele vende uma latinha de tinta, cara, é cinco reais. Joga uma tinta aí, uma tinta preta aí no no Cucurute. E isso, um potinho de tinta. Oi, Stallone. Valeu, mano. Focou, Stallone. Focou o que que aconteceu aí. Vai lá, vai lá. Você faz dois dias que não desliga. Aí tá o osso, hein? E aí, seu médico? Tem como se eu me dá um remédio aí? Que eu tô com a dor na garganta, cara. Ô, louco! Olha só, mano. Mano, todo esse xaropinho aqui, esse xaropinho cura doença, diarreia... Nossa, todo mundo aqui, ó. Tão vendo, cara? Você comprou a tinta verde. Você comprou a tinta verde, velho. É, tá na promoção de cinco reais. A tinta tá na promoção de cinco reais. Você comprou a tinta errada, mano. Tô aqui, tô aqui, Stallone. Caramba, mano. Que sacanagem, mano. Poxa, minha mãe. Tô aqui no radar aqui, conversando com o Samu. Mas ficou até mais bonitinho. Sabia melhor do que o branco, rapaz. Tá parecendo agora integrante de alguma banda de rock. Ficou feio, não. Não ficou feio, não. Não, ficou essa... Esse caminho de rato no meu cabelo que não sai nem penteaxe nenhum. Ô, bom dia, oi. Eu posso fazer um teste pra ver se sai isso aí? Fazer um teste? Pera aí. Teste aí. Ô, louco, mano. Faz sem querer. Ô, louco, Samu. Era pra ser só o... Oi, Salone. Ô, louco, Samu. Era pra ser só o... Mano, Salone. Chega aqui, Salone. Aqui é o jeito que faz blitz, mano. Ô, seu Samu. É seu tempo, mano. Era pra ser só o超. Coçada no cucurute! Coçada? Põe! Se eu ver a coçada... Ai, era que me chamou... Corrido! Ai, meu Deus do céu! Fui coçar... Fui coçar a cabeça do Samu aqui! O Samu desmaiou, Estaloni! Caiu! O Samu caiu duro, mano! Caiu de braço aberto ainda, seu Samu? Ai, meu querido! Ai, Jesus! Fui coçada! 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 Tu... Tu viu, rapaz? Olha, chega... Ficou mais calvo ainda! Ficou... Fez um... Fez um... Arrueluzinho na cabeça aí! Tem um... Passa um remédio! Passa um remédio aí, seu doutor! Ficou co toothpaste! Ah! Agora vai dar certo! tem um... coalition com chifre! Mas, que fez um chifre cara! Completou com outro! Valeu! Eu tinha muito riu... Não! Eu já era chifruto por natureza... Aí, você também faz isso aí? ai oh, usa um chapéuzinho desse ai oh, que o outro medico ta usando ai oh, da hora, ninguém da pra ver o kukuruti ai rachado mano esse médico, você é coreano? sou coreano, cara é? 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 já pulei o paraguete já pulei o paraguete? é? é? que merda noca, essa que vende tu tem loja de coxinha? é? 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 então dá para a cidade aqui que eu vou lá lá de baixo tá tendo assalto onde salone? tá tendo assalto aonde? a loja sim aonde a loja? que loja? aqui em cima na cidadezinha? no interior? arrumou, arrumou é Aqui vai pra minha irmã, aquela safada galinha que tem dois nomes. Ela só, abilu, adocem, e não me enlouem, estei, abilu, estei, abilu, estei, abilu. Stand by, stand by, I love you, I love you, oh baby, stand by you, stand by, I love you. I love you, Brasil, I love you, I love you, I love you, I love you, it's today. Aê, gostaram?